Você aí é um estudante de colégio militar em Goiás ou sabe de alguém que seja? Bom, caso a resposta for sim, uma novidade está a caminho. Eu sou a Gabriela Pinheiro, repórter do Portal 6 da Redação de Goiânia e conto neste vídeo essa novidade que os estudantes de colégios militares terão em Goiás. O governo estadual anunciou a criação de um projeto de lei que cria o programa Bolsa Uniforme para todos os alunos dos colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás. Essa já era uma demanda antiga, sobretudo cobrada pelo Ministério Público. A farda usada pelos estudantes não costuma ser barata e é um item obrigatório para a entrada na unidade de ensino. Assim, o governo estadual vai entregar cartões com valor suficiente para que os pais e alunos possam comprar os uniformes onde desejarem. Segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel André Henrique Avelar, mais colégios serão militarizados no estado. Atualmente, Goiás tem 76 unidades espalhadas pelo estado e esse número deve chegar a 82 já no início de 2024. Gostou desse vídeo? Então me siga aqui no YouTube e nas redes sociais para acompanhar esse e outros conteúdos publicados por aqui. Ah, também não esqueça de deixar seu like, hein? Até mais!